Luo Huning é o novo chefe do gabinete que representa Pequim em Hong Kong e substitui Wang Chimin no cargo desde 2017. Luo Huning será responsável pela implementação de uma nova estratégia para tentar lidar com os protestos no território que se estendem há sete meses. As manifestações em Hong Kong começaram para lutar contra um projeto de lei da extradição proposto pelo governo. Os meses de manifestações colocaram a economia em recessão e os protestos ficaram marcados por violentos confrontos com a polícia. As autoridades cederam e retiraram a proposta de lei, mas a população não. Os protestos continuam e transformaram-se num movimento pró-democracia que luta contra a interferência da China no território e pretende melhorar o sistema de Hong Kong.